E o trabalho do avião da FAB começou antes das 7 da manhã e não tem hora para terminar. O Hércules 130 é equipado para lançar 12 mil litros de água em uma área de 500 metros de extensão e 50 metros de largura. Para jogar a água, o avião fica a apenas 50 metros de altitude. As imagens mostram que o lançamento por meio de pressão dura poucos segundos. Após o lançamento, a aeronave volta para a base aérea, onde recebe um novo carregamento de água. O processo de recarga dura 12 minutos.